Chortes? Chortes? Preciso falar com você! Chortes? Você viu o que eu ganhei? Olha só! Nossa! Um pirulito gigante! Isso mesmo! O que te deu? Minha mãe! Nossa! Que delícia, Kiko! É! Isso mesmo, uma delícia! Nossa, um maladeiro! Olha, eu queria tanto com um pirulito assim! Eu queria tanto ganhar um pirulito assim! Você quer? Você vai me dar? Não! Eu perguntei primeiro! Não! Toda vez que eu digo o que quero, você me manda comprar! Não! Mas isso foi outras vezes! Agora pode ser diferente! Não! Primeiro você me diz se vai me dar! Não, Chortes! Eu só vou te dar se você me pedir! Não! Primeiro me diga o que você vai me dar! Não! Primeiro você pede! Não! Você primeiro! Não! Você tem primeiro que me pedir! Ah, Kiko! Primeiro você tem que me dizer se vai me dar! Não, Chortes! Não, Chortes! Não, Chortes! Eu só posso te dar se você pedir! Primeiro você tem que pedir! Primeiro você tem que pedir! Você quer ou não? Não! Primeiro você tem que me dizer se vai me dar! Não, Chortes! Você primeiro vai! Não! Primeiro você me diz! Você vai me dar? Se eu disser que quero, você vai me dar? Eu vou pensar! Eu vou pensar! Mas antes você tem que pedir! Você quer ou não? Não! Primeiro você diz! Você vai me dar ou não? Chortes! Eu não trabalho com hipóteses! Eu só trabalho com fatos! O que é um fato? Fato pra mim é um pedido! Você tem que pedir! Não! Primeiro me diz! Você vai me dar ou não? Não, Chortes! Não é assim que funciona! Primeiro você pede! Aí eu analiso seu pedido e decido se eu te dou ou não! Você quer ou não? Não! Assim não! Primeiro você! Vai! Não, Chortes! Não! Você não sabe brincar! Primeiro você tem que pedir! Peça! Você quer ou não? Não! Não! Primeiro você tem que dizer se vai me dar! Aí depois eu peço! Não! 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 Primeiro você tem que pedir! Vamos! Peça! Você quer ou não o pirulito? Não, Kiko! Assim não dá! Primeiro você tem que dizer se vai me dar! Porque se você não for me dar então não adianta eu pedir! Mas como eu posso te dar se você não pede? Mas como eu posso te dar se você não pede? Você tem que pedir! Vamos! Pensa! Pode pedir! Tem medo não! Não precisa ter medo! É só pedir! Você quer ou não? Não! Não! Primeiro você diz se vai me dar ou não! Vamos! Você vai me dar ou não? Primeiro você tem que pedir! Primeiro você tem que dizer se vai dar! Primeiro você diz se quer ou não! Primeiro você diz se vai me dar ou não! Vamos, Chortes! É só você pedir! Tá bom! Então eu vou pedir! Isso! Isso! Então pode pedir! Vai! Mas eu só vou pedir porque você está pedindo que eu peça hein! Isso! Isso! É só você pedir! Vai! Tá bom! Então vai! Já vai! Já vou fazer o pedido hein! Isso! Isso! Pode pedir! Pode pedir! Pode pedir! Pode pedir porque você pediu que eu pedisse hein! Tá bom! Chaves! E eu não estou morrendo de fome não hein! Tá certo! Eu só vou pedir porque você pediu que eu pedisse! Senão eu não pediria! Tá bom! Eu não estou com fome hein! Tá bom! Eu nem gosto tanto assim de pirulito! Tá bom! Vamos! Peça! Tá bom! Já vai! Vamos! Você vai pedir ou não? Calma! Ninguém tem paciência comigo né! Preciso ter paciência! Calma! Calma! Estou preparando o pedido! Só um minuto! Tá bom! Vai! Pede! Pede logo! Ó! Já vai! Eu já vou pedir! Tá bom! Vamos! Peça! Bom! Espera! Já vai! Estou preparando! Já vai! Já vai! O pedido já está saindo! Já está saindo! Tá bom! Vai! Já vai! Já vai! Já está quase saindo! Está quase pronto! Vamos! Eu não tenho o dia todo! Vai! Ó! Então! Mas eu não estou com fome não hein! Eu sei! Vamos! Peça! Peça! Mas eu não estou morrendo de fome não hein! Tá bom! Vai! Pede! Ó! Já vai! Mas você vai me dar? De verdade mesmo? Primeiro você tem que pedir! Você ainda não pediu? Peça! Vai! Mas você vai me dar de mesmo? De verdade mesmo? Primeiro você tem que pedir! Você já pediu? Não! Eu ainda não pedi! Eu estou pensando! Estou pensando! Estou pensando em que? Estou pensando em se eu peço ou não! Estou pensando! Vamos Chaves! É pra hoje! Calma! Não preciso ter pressa! Como não preciso ter pressa? Vamos! Você vai pedir ou não? Você quer mesmo que eu peça? Quero! Eu quero que você peça! E você vai me dar o pirulito? Primeiro você tem que pedir! Peça! Vamos! Peça aí! Calma! Espera aí! Estou pensando! Vamos! Peça! Antes que eu mude de ideia hein! Não! Mas por que você vai mudar de ideia? Porque eu estou perdendo a paciência! Vamos! Peça! Tá bom então! Não! Mas por que que você está com pressa? Eu não estou com pressa! Eu só quero saber se você quer ou não o pirulito! Mas você vai me dar? Você quer? Mas você vai me dar? Tem que dizer se quer! Você quer ou não? Não! Qual o sabor do pirulito? Ah! Que importa isso agora! Morango! Vai! Morango! Você quer ou não? Morango! 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 Ah! Não! Morango! Eu não gosto de morango não! Desculpa Kiko! Deixa para outro dia! Oh! Calhe-se! 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 Você me deixa louco!